Hoje foi o primeiro dia de funcionamento do móvel metropolitano da área hospitalar de Belo Horizonte. Mas com o movimento atípico desta época, ainda não deu para avaliar se ele atende bem a demanda. O movimento foi tranquilo na estação nas primeiras horas da manhã. Pouca gente desembarcou no terminal da avenida Bernardo Monteiro. Quem depende do transporte coletivo gostou da novidade. Acredito que vai atender muita população. Eu gostei também, porque eu surto aqui na Santa Casa e fico mais perto para mim. Vai ser melhor, mais confortável, mas eu estou perdida, porque não informaram que ia mudar. Funcionários ajudaram os passageiros com informações e no cadastro para retirada do cartão de viagem. Os seguranças trabalharam em apenas uma das entradas. A portaria que dá acesso à avenida dos Andradas estava fechada. Como o movimento costuma ser menor durante o fim de ano e nas férias escolares, alguns usuários disseram que ainda é cedo para avaliar se a quantidade de ônibus e a estrutura da estação vão ser suficientes para atender a população. Hoje está muito tranquilo. É igual andar de morro no sábado. Vamos ver quando chega o povão. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, cerca de 5.500 pessoas devem passar por aqui diariamente. 3.800 apenas em horário de pico. O local, que ficou pronto depois de vários meses de atraso, vai receber oito linhas de ônibus, com passageiros vindos das estações do Morro Alto, São Benedito, Justinópolis, Vilarinho e São Gabriel.